E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Stefano Pelletti, o chefe das cavernas. Sejam bem-vindos ao terceiro Guaratiba em Chamas. Hoje nós estamos assando 220 quilos de carne. Vai ter acompanhamento de todos os jeitos, mais de 20 litros de molho. Tô esperando vocês aqui. Quem vem não se arrepende, vai ter música ao vivo, rockzinho, vai ter música o dia inteiro, ter um bar com caipirinha da Cachaça Matriarca, só coisa top. E hoje eu tô trabalhando junto com um chefe novo aqui na região, que é o chefe Pedro Lucas, que é fantástico. Fala com eles aí, Pedro Lucas. Bora lá, Stefano. Tamo aqui então, mais um Guaratiba em Chamas. Meu nome é Pedro, sou o chefe de cozinha do Bistrô Aloy. Vim fazer uma participação junto com o Stefano nesse incrível Festival de Fogo, tentando trazer um pouco mais de sofisticação pra essa cozinha nossa primitiva. Vamos trabalhar hoje com algumas guarnições pra acompanhar esse fogo incrível feito pelo chefe das cavernas. O evento é organizado pela família, né, com o capitão. À frente tem o Stefano, que é o chefe das cavernas. É o terceiro evento que tá sendo feito aqui em Guaratiba e cada vez cresce. Um evento de confraternização, é um evento pra agregar, né, o Grupo Guaratiba, além de investir em infraestruturas, investe em serviços, investe em trazer chefes, investe em trazer estruturas pra que o hóspede, o morador, né, que convive em Guaratiba tenha a qualidade de vida melhor, né. Nós sabemos que Guaratiba hoje é o melhor empreendimento em termos de qualidade de vida. Temos uma praia exclusiva, né, não pode falar privativa, porque não é, mas é uma praia totalmente exclusiva e temos total segurança aqui em Guaratiba. Hoje é um período desse, está lotado Guaratiba, né, espero que continue por muitos anos, muito, muitos anos. E nesse dia maravilhoso, nós da Seolinham, estamos aqui pra prestigiar o maior evento de fogo de chão do extremo sul da Bahia, o Guaratiba em chamas. E aí, pessoal, estamos aqui no Guaratiba em chamas, eu já comprei a minha RAM, vai lá na Seolin, Teixeira de Freitas, procura na Tieli, compra a sua também, e aproveita e se prepara porque dia 19 de janeiro temos o próximo Guaratiba em chamas, viu? Espero vocês aí, ó. Tchau, tchau.